E a ira de Deus virá sobre os ímpios, a ira de Deus virá sobre os pedópolos, a ira de Deus virá sobre os estupradores, a ira de Deus virá sobre os políticos corruptos, a ira de Deus virá sobre os malfeitores, sobre os ladrões, sobre os assassinos, sobre os imorais, sobre os sodomitas, a ira de Deus virá sobre os adúlteros, homens que traem as suas esposas, a ira de Deus virá sobre as mulheres que traem os seus esposos, A ira de Deus virá sobre os assaltantes A ira de Deus virá sobre os traficantes que viciam os nossos jovens, as nossas crianças A ira de Deus virá sobre os destruidores de família A ira de Deus virá sobre aqueles que tem perdido o temor de Deus E tem entregado seus pés em caminhar para a maldade A ira de Deus virá sobre os prostitutos A ira de Deus virá sobre os homossexuais A ira de Deus virá sobre as lésbicas A ira de Deus virá sobre os produtores de pornografia Conteúdos usados para destruir a família na terra A ira de Deus virá sobre a face da terra Sobre os prefeitos que tem desviado os dinheiros das merendas escolares Para os seus meus prazeres A ira de Deus virá, aleluia, sobre governadores Que tem se atentado em leis para destruir a família A ira de Deus virá sobre os vereadores Que não tem feito pouco caso da sociedade A ira de Deus virá sobre aqueles que tem perdido o dinheiro Que era para sustentar o outro Que era para sustentar a viúva Aleluia que era para sustentar o necessitado Porque a Bíblia diz que Deus se põe de pé Por causa da opressão que se faz ao pobre Aleluia do gemido do necessitado A ira de Deus virá sobre aqueles que amam o pecado E a prática da maldade E o que eu faço pregador Arrependa-te E creia no evangelho Jesus disse misericórdia quero E não sacrifício Porque eu vim chamar os pecadores Ao arrependimento Arrependa-te Larga o pecado Creia no sacrifício de Jesus na cruz Abandone esse mundo de horror Abandone as drogas Abandone o aduquero Abandone o no sexualismo Abandone todas as práticas maus Jesus Cristo está de braços abertos Dizendo vem meu filho Eu te compro com meu sangue Derramado da cruz do calvário Aleluia Deus amou o mundo De tal maneira Que Deus seu único filho Para que todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha vida Eterna Ele te amou primeiro Ele derramou seu sangue Por sua vida Você não é qualquer um Você não precisa se matar Se suicidar Ficar oprimido Aleluia Ele disse Vinde a mim Os que estão cansados E oprimidos E eu vos aliviarei Aleluia Louvado seja Deus Nesta manhã deste dia Eu quero te dizer A tua alma tem um valor imensurável Para Cristo A tua alma tem um valor imensurável Para o céu Não importa o que você fez no passado Não importa a sua trajetória De ontem até hoje O que importa É que se tu se arrepender E crê no evangelho A ilha de Deus não virá sobre você Mas a graça de Deus virá A graça é o pavor que nós não merecemos Aleluia E nós não merecemos ser salvos Mas pelo poder da sua graça E seu sangue derramado na cruz Está aberto hoje A salvação para todos os povos Tribos, línguas e nações Eu quero terminar esta palavra Dizendo Arrependem-vos E creiam no evangelho Aleluia Glória Seja dada ao nome do Senhor Diz o hino assim Era um pecado Andava sem Jesus Não tinha esperança Nem divina luz Hoje sou remido Cristo me salvou Com seu sangue me lavou Que amor me concedeu Jesus Deus o santo e celeste luz Cristo breve do céu descerá E consigo então nos levará Glória a Deus Que Deus abençoe sua vida De uma maneira especial Você que ouviu essa palavra Quisesse arrepender hoje Aleluia Quisesse entregar a Cristo hoje Aonde você estiver Ore comigo Maravilhoso Deus e eterno Não